Chico Xavier pelo Espírito Irmão X Cartas e Crônicas 8. Obsessão Pacífica Quando reencontrei o meu amigo custódio Saquarema na vida espiritual, depois da efusão afetiva de companheiros separados desde muito, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nova situação. Sabia custódio, pertencente à família espírita e, de certo, nessa condição, teria ele retirado o máximo de vantagens da existência que vinha de largar. Pensando nisso, arrisquei uma pergunta, na expectativa de sabê-lo com excelente bagagem, para o ingresso em estâncias superiores. Saquarema, contudo, sorriu de modo vago e informou com a fina autocrítica que eu lhe conhecia no mundo. Ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. A terra me devolveu para cá, na velha base do ganhou, mas não leva. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. Percebendo que não me dispunha a interrompê-lo, continuou. Você não ignora que renasci num lar espírita, mas, como sucede, a maioria dos reencarnados, trazia comigo, jungidos ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que, sem o veículo de carne, se valiam de mim para se vincularem as sensações do plano terrestre, qual se eu fora uma vaca, habilitada a cooperar na alimentação e condução de pequena família. Creia que, de minha parte, havia retomado a charrua física, levando o excelente programa de trabalho que, ser atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas da luz. Entretanto, meus vampirizadores, ardilosos e inteligentes, agiam a socapa, sem que eu, nem de leve, lhes pressentisse a influência. E sabe como? Através de simples considerações íntimas, prosseguiu, sacoarema, desapontado. Tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça. Os instrutores, amigos, me exortaram, por meus pais, a cultivar o reino do Espírito, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento. Mas, dentro de mim, as vozes de meus acompanhantes surgiam da mente, como fios d'água fluindo de minadouro, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisas da alma. Custódio? Nada disso. A sua hora é de juventude. Alegria? Sol? Deixa a filosofia para depois. Decorrido algum tempo, bacharelei-me. As advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Agora? Não é ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio. Custódio. Observe o critério das maiorias. Não se faça de louco. Casei-me e, logo após, os chamados à espiritualização recrudeceram em torno de mim. Meus solertes exploradores, porém, comentaram vivazes. Não ceda custódio. Não ceda custódio. E as responsabilidades de família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. A morte subtraiu-me os pais, e eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvia os bons espíritos, por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Todavia, na casa interna, se empoleiravam os argumentos de meus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais que fazeres. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na vida social. Você não está preparado para ser ara de fé. Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença, essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e desencantar-me. Alguns raros visitantes de minha senectude, transmitindo-me os derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. No entanto, dessa vez, os gritos de meus antigos vampirizadores se altearam, mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, qual se fora eu mesmo a ridicularizar-me. Você, velho custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo, que excederá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvida, seus próprios filhos interditarão você. Como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico, você não está mais no tempo disso. Saquarema endereçou-me significativo olhar e rematou. Os meus perseguidores não me serviciaram o corpo, nem me conturvaram a mente, acalentaram apenas o meu comodismo e, com isso, me impediram qualquer passo renovador. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias, que regressa de um campo fértil, onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. contê-lhes minha pobre experiência, refira-se, junto deles, à obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Abracei, Saquarema, de esperança voltada para tempos novos, prometendo-lhe atender-lhe a solicitação. E, aqui, lhe transcrevo o ensinamento pessoal que poderá servir a muita gente, embora guarde a certeza de que, se eu andasse agora reencarnado na terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. e 임它的 em 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 os em 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 em